Fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo E o vídeo de hoje rapaziada A gente resolveu vir aqui na lenda do Saci Pererê A gente galera, nos últimos vídeos A gente conseguiu fragar a Cuca Torturando o Saci, né? E em seguida a gente encontrou o Saci Pererê quase morto Até o Curupira Vê o salvar ele, né? E para vocês que é novo, eu vou deixar uma playlist no final do vídeo Só que vocês clicarem lá e assistirem E lembrando rapaziada, que a gente está com o Instagram do canal Se você quiser seguir a gente lá Sempre será privilegiado Com spoilers sobre vídeo Enquetes, caixinhas de perguntas Fotos exclusivas do canal Então eu recomendo vocês seguirem E se vocês é novo no canal e ainda não é inscrito Eu recomendo vocês se inscrever Porque sai vídeo todas as quartas e sábado Às 6h20 da noite Então é isso, partiu a mais um vídeo Ô Nino Tu se lembra da última vez que tu viesse pra aqui, véi? Eu lembro, tio Tu sabe exatamente o local onde o Saci apareceu pra tu, não foi? Verdade, Dudu Foi logo por aqui pela frente, ó Então... É... Bora ficar as férias, hein? Será que ele está aqui nessa mata ainda, véi? Aquele que sim Aprendi que sim, Dudu Porque dá pra ver que a gente veio aqui A gente conseguiu ver esse Saci Então... Ele não morreu, não, véi? É... Pelo menos isso, né? Mais uma das... Das maldades da cuca, né? Que fez com o Saci Pra ficar esperto aí Porque o Saci também é traiçoeiro, véi O Saci também é o protetor da natureza, né, Dudu? O pessoal fala que ele é um dos protetores da natureza, né, Nino? Porque o guardião mesmo da floresta é o Curupira, né? Curupira E pra estar entendendo mais sobre essa história, né? É... E também faz bastante tempo que a gente veio aqui nessa lenda, né, Nino? A gente não sabe como estão as coisas por aqui, não Calamba, eu vou me espaçando aqui e vou ver o que é Tô curioso Isso aqui foi uma cobra Que caramba Um bichinho que seca era uma cobra, véi Tudo certo aí, Dudu? Tudo certo aqui, véi Isso é só... Mais uma obra da natureza Só não quero bater de frente com a Cuca aqui, véi Eu acho que ela é a mais poderosa daqui desse local Como que aqui é a mata do Flóculo Brasileiro também A Cuca também existe nesse local aqui, né, Dudu? É, exatamente A Cuca e o Curupira, né, véi? A risada dele aqui, Dudu A risada dos... Eu já passei, viu, irmão? Eu também arrepio agora Você tá essa risada, Dudu? Eu escutei, eu escutei Eu escutei ela passando, véi Pra aqui, nessa direção assim, ó Eu vou pra aqui, ó A risadinha dele Eu escutei Que esperta aí, né É você, Sassi Pererê Olha Ali, 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 lá, lá, lá Pra aqui O mato deixou ali, Dudu A porra, véi O que está? É ele, véi Ele tá aqui na ativa, véi Isso é ele Não adianta se esconder, Sassi Pererê Tá com cautela aí, Ninho 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 É, eu acho que é o cajado aí Tô vendo, véi Deu vontade de chupar esse cajado Não sei nem se o pessoal conhece essa fruta, véi Se você conhece essa fruta Fala aí nos comentários Porque você pode ser de outra região, né, Ninho Que não tenha, né Verdade Batei uma fuma do caramba É você, Sassi Pererê Que tá chupando esses cajados aqui Olha, ele tá baixando chupado aqui, Ninho É, realmente, realmente, Ninho Tô vendo Tá vendo? Olha Tô vendo a risadinha dele por aqui, ó Ele tá mangando da gente, Ninho Tá zambando da gente Tá ventando com a gente, Dudu Olha o mato amassado aqui Ele já pisou aqui, por aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá vendo? Ele já passou por aqui Caramba, véi Ele tá se alimentando desse cajado, meu irmão É, meu irmão Ele tá vindo aqui buscar essas frutas pra se alimentar Dá certinho quando a cuca pega ele de novo Tira bem muita onda Que esperto, hein Em qualquer momento ele pode vir atacar a gente, né Ele é muito debochado, esse Sassi, véi É bastante bricalhão, né, Dudu Esse Sassi Pererê É, gosta de me tirar onda Debochado demais Aparece aqui, Sassi, de frente pra câmera Ele tá só dando risadinha Tá zumbando da cara da gente Exatamente Por que ele não aparece aqui pro pessoal ver ele Aparece aqui, ó De frente pra câmera Aqui, ó De frente pra lanterna Aqui, ó Tá só tirando da cara da gente Tá cheiro de fundo, né, Dudu É, eu acho que ele acendeu o cachimbo dele, né Tá ligado que o Sassi Pererê tem um cachimbo, né Então eu acho que ele acendeu o cachimbo dele agora, véi Porque ele não tava esse cheiro antes, não Ou ele tá mais perto da gente Hoje, galera A estratégia é o quê? A gente Eu e o Giovanni, né Tá indo por aqui, ó Beijando A mata Lá na frente, mano A gente vai entrar Vai direto pra pedra do Curupira, véi Foi lá a última vez Que Nino e Paulinho conseguiam ver o Sassi, véi Então eu acredito que ele tava por lá ainda, né Porque foi o Curupira que salvou o Sassi da Cuca, né Porque imagina só Você ser Você ser torturado pela Cuca Deve ser muito terrível, né, não, Giovanni? Sim, ó, pô Aí tá começando a serra de camaninha Pode ser obra da Cuca, véi Pode ser, que é a Cabe, ó, véi Ela sempre bota essas borboletas E sempre quando Odo do Rúlio, tá vigiado ali, ó Sempre quando a gente vem nessas lendas da Cuca É É Aparece bastante essas borboletas, véi É, sempre que a gente vem E ela tá vigiando a gente, né, do Olhando a gente, né Olha o olho aqui dela, tá vendo os olhos dela Tá vendo, né Vamos deixar pra cá, ó Porque, como a gente falou, né Aqui também Existe a Cuca, né, Dudu? Exatamente Cuidado, amigo Vai olhando pela rinha, pelo caminho, véi Se o Sassi vir tirando pro teu lado Mete bala nele Atira na outra perna dele Pode atirar, meu filho Deixa comigo, Dudu A intenção aqui da gente só é filmar, né Mas se ele vir pra cima da gente É, não vai ter jeito Eu vou dar boquinha pra ele, não A gente tava tentando ajudar ele naquele dia, não foi? Verdade Agora depois vem com gracinha Aqui, ó Safou aqui, véi Foca bem aí, hein Caramba, que preso, meu Sai de caramba Isso aqui deve ser algum O Sassi também Gosta de Pegar esse tipo de Eva, né, Dudu Pra Deixa eu focar bem aqui Eu não sei se ele faz o fumo dele com isso, né, Nino Pode ser, né Ou ele rouba das pessoas O Sassi é muito trambiqueiro Consegui se focar aí? Consegui É verdade, Dudu Bem lembrado Tem que ter esse rádio pra passar a comunicação com os meninos Olha só Mais dessas florzinhas aqui, Nino Trilha de saúba aqui, Nino O pessoal fala assim Que quando a saúba tá carregando esse alimento, Nino É porque É Ela carrega pra algum ser da floresta, tá legal? Alimento A comida Vai, Dudu, vai seguir aqui, Dudu O cheiro de fundo tá chegando mais perto, Nino É ali, é Ele tá ali, ele tá ali Eu tô sentindo que ele tá ali, é A direção aqui, né, Dudu Nessa direção aí Eu vi a passada dele Deixa eu pegar a fé que eu tô afado Tá com outra pistola aí Nessa turma, tá aí Mais foda que tu tá com a câmera, pô E a lanterna Mais foda que tu Fica Fica esperto Olha só, Dudu O olho dessa borboleta como tá Que esquisito Mais borboleta? Muita borboleta aqui Parece que ela tá vindo a gente, Dudu Tá vendo o olho dela brilhando? Deixa eu chegar perto Foca aí, foca aí Cista, tá focadinho, hein Caramba, meu irmão, é mesmo Brilhando, pô O olho dela brilhando, rapaziada Olha só isso Mostra isso aqui, né Caramba, meu irmão Tô sentindo palafina Tô sentindo E essa carinha do rifumo não para, Dudu Olha aí, mais cajá aí na frente Olha aí Não tem pé de cajá aqui não, pô Não Aqui, outro do... Olha, vem cá ver Olha, comida Esse aqui é ele, pô Esse alimento de fruto, saci, tá vendo? Tô vendo aí Olha, olha, aqui, ó Olha, as marcas Tá pegando aí? Vou focar bem aqui, ó Olha aí Ele traga o seu alimento aqui, velho Por isso que o barulho tá só por aqui O barulho para, né? Ué, será que isso é ele cantando? Uma fozinha meio... Só mangando, pô Só dando gargalhada da gente E pô, tá em cima de algum pé de árvore desse Querem fazer alguma tramóia com a gente Um sangue ali, tô vendo sangue Ah, não tem aquilo ali Vai, vai, vai Olha, Dudu passou aqui Ele passou aqui Passou aí, passou aí Passou aqui, ó Passou aqui, passou aqui correndo Passou aqui, pulando com a perna Só aqui, ó Desgraçado, velho Só aqui, ó Ela foi muito rápida, tá ligado? Ele tá por aqui, Dudu Ele tava só observando a gente, pô Ele tava... Ele tava dentro de um pé de pós Eu sabia que ele tava por aqui Ele tava assim, ó Ele tava só assim, observando a gente, tá ligado? Ele tava seguindo a gente, Dudu Olha aí, a risadinha dele, ó Aparei isso aqui na câmera Vê-se embora Caramba, hein Vê-se Vê-se Essa daí Ele tá vindo quanto? É. Olha aqui Olha lá Olha aí . Olha lá Olha lá O que? Vê-se A trilha é maior ali na frente, Giovanni. Vamos entrar para a gente ver que a gente consegue pegar ele de surpresa, tá entendendo? Apenas que não sabe a gente consegue pegar ele de surpresa e botar dentro de uma garrafa, né? Botar com a garrafa ainda dentro da bolsa, né? É. Beleza. Eu escutei um barulho lá atrás, mas a gente veio mais para aqui, mais perto da trilha, o barulho parou. Fica ligado também, se tu ver alguma borboleta por aí, pode ser a cuca, viu? Então. Fica ligado, que a cura é minha, viu? É você, Saci? Nós estamos aqui para te ajudar. Nada, Giovanni. Não estou vendo. Eu estou achando que o Saci, agora, depois, quando ele se recuperou, né? Eu acho que ele não está tão do bem mais, não, viu? Será, não é? Mas vamos lá, vamos lá, viu? Tentou a pegar ele, não está ali, aí. É, é. Barulhinho. Estão doido. Não sei se é aqui, velho. Dudu, Dudu, Dudu. Fui, fui, fui. Ele passa por aqui, Dudu. Olha, cajau. Isso é o que? Cajau, hein? Pode ver que foi agora há pouco que ele chupou, eu estava molhado ainda, está vendo? Estou vendo, velho. Ele deixou um rastro aqui, velho. Olha a caixa, calma a caixa. Tem muito, eu estou aqui, ó. É senão que a gente está na cola dele, menino. Ah, é que foi para essa direção, está vendo? Bora, bora, senão a gente vai se perder dele, pô. Ah, ele está na cola dele, menino. Ele não pode perder, não. Caramba, ele passou ali, velho. Ele passou ali, meu irmão. Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vai atrás dele, vai atrás dele. Fica aí, fica aí que eu vou lá. Ele não está aqui mais não, Dudu. Ele não está aqui mais não, meu irmão. Poxa, ele estava aí, menino. Ele passou para aí. Eu vi, meu irmão. Cadê ele? Cadê esse assassino, velho? O que foi, Dudu? O que foi? Você levanta, levanta. Ele me atingiu na cabeça, velho. É o quê? Ele me atingiu na cabeça, pô. Caramba, está vermelho aqui com a cabeça, velho. Vamos sair daqui, velho. Força sim. Vamos sair daqui, velho. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, velho. Vai, vai, vai. Fica esperto, fica esperto, Dudu. Ele veio dessa direção, não foi? Ele aqui, ó. Vai, vai, vai. Ele está aqui, Dudu. Fica nele, velho. Vai, 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 vai. Ai.